Paraná, pra você essa canção Vem falar do amor da emoção Da certeza de seguirmos sempre juntos, sempre em frente Caminhando com o sol no coração Paraná, minha terra, meu chão, minha raiz É aqui que eu quero sempre ser feliz Quero Jaime Lerner pra continuar Porque o Paraná não pode parar É com o nosso voto que vamos ganhar Com Jaime Lerner, muda mais, muda mais Paraná Existem tantas coisas pra fazer Pois tudo anda fora do lugar Precisa segurança, saúde, educação Ter casa pra morar, salário, amor e pão Pisar no chão que é nosso com prazer Sem medo de sonhar com o amanhã E semear os campos, colher com emoção Cantar com toda a força que vem do coração Eu sou dessa terra, sou desse lugar Sou Álvaro Dias, eu sou Paraná Eu sou Paraná Me chama que eu vou, peito aberto, rumo certo Me chama que eu vou, o futuro está aberto Me chama que eu vou, abraçar a esperança Me chama que eu vou, avançar com segurança Me chama que eu vou, Requião Eu vou, meu irmão Me chama que eu vou, Requião Governador Siga em frente, Requião O que é bom não pode parar Você me chamou, eu fui No 15 votei, no 15 vou votar Levando esse amor no peito De toda a gente desse Paraná Em cada canto dessa terra Requião conhece, já esteve lá Requião é o caminho certo Siga em frente, Requião Governador do Paraná Siga em frente, Requião 15 é número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou, de novo Siga em frente, Requião 15 é número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou, de novo Siga em frente, Requião 15 é número do povo O Paraná no coração Me chama que eu vou, de novo Me chama que eu vou, de novo Siga em frente, Requião Pedro Ana, Zé Maria Marcos, Clara e João Paraná é uma família Que merece proteção É no campo, é na cidade Gente de todo lugar Paraná no rumo certo Caminhando com os mar Vamos Paraná, vamos Vamos com os mar, vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos Paraná, vamos Vamos com os mar, vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos Paraná, vamos Vamos com os mar, vamos Vamos que vamos, vamos que vamos Me chama que eu vou, pelo muito que foi feito Me chama que eu vou, reconheço e respeito Me chama que eu vou, afirmar a realidade Me chama que eu vou, confirmar a seriedade Me chama que eu vou, região, eu vou meu irmão Me chama que eu vou, região, governador Me chama que eu vou, região, eu vou meu irmão Me chama que eu vou, região, governador Me chama que eu vou, região, eu vou meu irmão Me chama que eu vou, região, governador Chegou a hora, é nossa vez de mudar Ratinho Júnior 55, chegou a hora, Paraná Chegou a hora, é nossa vez de mudar Carlos Mazar 55, chegou a hora, Paraná Pra fazer pra mudar o Paraná Pra fazer pra inovar o Paraná Pra fazer prosperar o Paraná Pra fazer pra ganhar o Paraná Pra poder transformar o Paraná Pra fazer diferente o Paraná Pra ser de toda gente o Paraná Chegou a hora, é nossa vez de mudar Ratinho Júnior 55, chegou a hora, Paraná Ratinho Júnior 55, chegou a hora, Paraná Chegou a hora, Paraná 55 pra mudar Chegou a hora, Paraná 55 pra mudar O Paraná não pode parar O Paraná não pode parar O Paraná não pode parar Bate 55 pra o melhor continuar O Paraná está nos trilhos e não podemos parar Pra frente é que se anda não adianta voltar O nosso povo já viu e todo mundo aprovou É Ratinho Júnior o nosso governador O homem é competente, o homem é trabalhador Com ele a nossa frente o Paraná só melhorou Tem obra pra todo lado, seu trabalho é com amor Vote Ratinho Júnior o nosso governador Paraná não pode parar Para o Paraná não pode parar O Paraná não pode parar Tô com Ratinho Júnior, deixa o homem trabalhar Deixa o homem trabalhar Pra frente, Paraná É 55 para governador Ratinho Júnior O Paraná não pode parar Obrigado.